O suspeito tem 18 anos e amigo dos três jovens que realizaram o assalto contra quatro estrangeiros em um bar no bairro das Rocas. Por causa de um mandado de apreensão em aberto por roubo, ele permaneceu detido e foi encaminhado para o SEAD. Tinha um mandado de busca e apreensão, então a gente o encaminhou lá para o SEAD, para que o centro lá tomasse as providências quanto a isso. Em depoimento à polícia, os amigos do ucraniano morto durante o assalto contaram que o grupo tinha acabado de sair do porto de Natal, quando resolveram parar no bar, de onde Oleg Nikchenko não saiu mais vivo. Testemunhas que presenciaram o crime aqui no bar contam que os quatro amigos ucranianos reagiram ao assalto. Em depoimento à polícia, na tarde dessa quarta-feira, eles confirmaram a informação. O detalhe é que o bar fica quase em frente ao Hospital dos Pescadores. Mas nenhum atendimento rápido foi suficiente para salvar a vida da vítima. Eles chegaram foi de momento, foi muito ligeiro. Puxaram a arma e disseram assalto. Quando eu me virei para olhar, ele já tinha atirado. Em termos mais como eu, ele já tinha ocorrido. As vítimas reagiram? Reagiram. Quando ele puxou a arma, um foi em cima da faca e o outro foi em cima do revólver. Só que na hora que ele foi em cima do revólver, ela atirou. E caiu e foi logo morrendo. Os três rapazes que cometeram o assalto já foram identificados. Jônatas, Bené e Danilo são moradores da região e figuras conhecidas da polícia. São conhecidos aqui no nosso distrito já com antecedentes criminais. Nós vamos agora tentar viabilizar a vinda deles aqui à delegacia por meio dos familiares, certo? Para que apresentem esses suspeitos e a gente possa ouvi-los e melhor esclarecer essa situação.